Música Boa noite crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Jennifer vai contar a história de um homem que era muito, muito importante na Síria. O nome dele era Naaman. Sabe por que Naaman era tão importante? Porque ele era um general. Isso significa que ele era o chefe de todo um exército. Imagina que bacana. Até mesmo o próprio rei da Síria tinha muito respeito por Naaman. Até que um dia, sabe o que aconteceu? Naaman ficou doente, muito doente. E o nome da doença que Naaman tinha era lepra. Quando as pessoas têm lepra, crianças, a pele delas fica cheia de machucadinhos. Mas é por todo o corpo. E eles doem muito e coçam muito. Quando a gente faz um machucadinho, a gente já fica o dia inteiro desviando dele. Para que ninguém encoste, porque fica dolorido até ele curar, certo? Imagina só Naaman, que tinha machucadinhos por todo o corpo. Ele estava sofrendo muito. E naquele tempo, as pessoas que tinham lepra, assim como Naaman, elas eram afastadas da cidade. Para que os outros também não pegassem. Imagine só Naaman, o general de um exército, tendo que ser afastado de todo mundo. Naaman estava sofrendo tanto, que um dia, uma das servas de sua esposa falou o seguinte. Minha senhora, fala para o Naaman, para ele ir lá em Israel. Porque lá tem um profeta chamado Eliseu. E eu tenho certeza que ele pode ajudá-lo. E assim fez Naaman. Subiu no seu cavalo, preparou vários presentes, prata, roupas e foi em direção à casa de Eliseu. Chegando lá, Eliseu mandou um mensageiro para falar com Naaman. E o mensageiro falou assim, Naaman, ó. Eliseu mandou te falar que você vai ter que ir lá no Rio Jordão, mergulhar sete vezes e na sétima vez você será curado. Poxa, crianças, imagina uma doença tão sofrida que era a que Naaman tinha, sendo curada de uma forma tão simples pelo Senhor. Imagina como Naaman ficou contente em receber essa notícia. Não, Naaman não ficou contente. Naaman ficou muito bravo. Olha só, eu vim até aqui, eu preparei presentes. E esse profeta, ele nem veio falar comigo cara a cara, mandou um mensageiro. E outra coisa, mergulhar nesse Rio Jordão, eu podia ter mergulhado no Rio Damásco, no Rio Farpar, sabe? Tanto rio melhor para mergulhar. Hum, eu vou embora. Naaman, na mesma hora que recebeu a notícia, partiu para casa. No caminho, os servos de Naaman falaram assim com ele. Meu Senhor, sabe, o profeta, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, até tudo bem, né? Mas ele pediu para você fazer uma coisa tão fácil. É só mergulhar no rio. Por que a gente não tenta, né? Naaman foi convencido e foi em direção ao Rio Jordão. Chegando lá, ele fez exatamente como o profeta tinha mandado. Mergulhou sete vezes. Vamos contar com a tia? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, um... Será que na sétima vez Naaman vai ser curado? Sete! E na sétima vez, a pele de Naaman estava tão lisinha, mas tão lisinha, que a Bíblia fala que estava igual a pele de neném. Naaman foi curado na sétima vez, assim como o profeta disse que o Senhor faria. Assim que ele saiu do rio, Naaman foi direto na casa do profeta Eliseu e falou o seguinte, Eliseu, agora eu acredito que o Deus de Israel é o único Deus. Crianças, o que a gente aprende com as histórias de Naaman? Que nós devemos obedecer mesmo quando a gente não entende o porquê. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que são difíceis de entender. Mas a gente tem que lembrar que a gente deve obedecer, servir e agradecer ao Senhor acima de todas as coisas, porque Ele está no controle. E a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. A gente não tem que fazer birra quando alguma coisa não acontecer do jeito que a gente quer. A gente tem que agradecer porque está acontecendo do jeito que o Senhor permite que aconteça. Tá bom? Então vamos orar? Os meus pezinhos juntos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. E fecha os olhinhos em oração. Senhor, muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Senhor, nos ajude a nos lembrar que devemos sempre obedecer ao Senhor. Mesmo que não entendamos a Tua vontade, devemos lembrar que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Peraí que ainda não acabou. Na atividade de hoje a Tia Jennifer tem uma missão pra vocês. Eu quero que vocês peguem um rolinho. Pode ser um rolinho de papel, um rolinho de papel higiênico, de papel toalha. E vocês vão fazer um naamã parecido com o da Tia Jennifer. Tá bom? Podem fazer todos os personagens que vocês quiserem. Mas lembre-se de conversar com o papai e com a mãe sobre a história que a gente ouviu hoje e o que a gente aprendeu. Tá bom? A tia está com muita saudade. Beijinhos. Tchau, tchau.